Seu José teve dengue recentemente e ainda está se recuperando da doença. É falta de ar, é dor nas costas, fui até hospitalizado por causa da dengue. Seu José faz parte dos mais de 18.400 goianos que foram diagnosticados com dengue só esse ano. Um aumento de 215% se comparado ao mesmo período do ano passado. Goiás é o estado com o maior número de casos da doença em todo o país. Inúmeros fatores se deve a esse crescimento dos casos, entre eles as chuvas que nós temos recebido ultimamente e tem favorecido enormemente a quantidade e o crescimento do Aedes aegypti. Um fato relevante também é a baixa adesão da sociedade em poder ajudar o poder público. 90% dos criadores se encontram no pé de domicílio, ou seja, em casa. Então o poder público tem feito a sua parte e nós esperamos que a sociedade nos ajude a conter o avanço dessas doenças. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a quarta morte por dengue este ano. Os registros foram de moradores de Itaberaí e Tapaci, Inhumas e Goiânia. Outros 10 casos suspeitos estão sendo analisados. Para tentar diminuir o número de casos de dengue aqui no estado, a Secretaria Estadual de Saúde vem tomando várias medidas. Entre elas, a aquisição de 20 carros fumacê, que vão voltar às ruas em todo o estado, agora com um inseticida ainda mais forte, mas sem cheiro inofensivo a nós humanos. Estamos dispensando medicamentos para os municípios, para o tratamento assistencial de pessoas com dengue. Estamos fazendo a qualificação dos profissionais de saúde na ponta, estão atendendo esses pacientes. A nossa intenção com essa qualificação profissional é que esses médicos e enfermeiros sejam qualificados e aptos para atender os casos de dengue de maneira correta e também de Covid.